Quanta noite eu estava passando aqui, 6 horas mais ou menos, resolvi descer aqui nessa boca de correr água aqui, esse cabo de água, aí sim, quase que eu fiquei agarrado aqui, se não fosse o Nércio, encostei a mão naquele negócio lá, não está dando para ver direito, por causa do sol, era formiga pura, quando eu desci, quando eu pus a mão aqui era formiga, aí meu Deus, para trás não tinha jeito de gostar. Para baixo não tinha jeito de descer também, porque tem um cano ali, fiquei com medo que ele estava dentro d'água, já estava meio escurecendo, nessa situação que o Nércio veio, vai passando, ele falou, Nércio me ajuda aqui, socorro, socorro, o meu está lascado, o sol está deixando fazer filmar direito, mas é mais ou menos aqui, Eu pensei em descer de cabeça para baixo naquela boca, naquela mania ali, de lata, mas eu pensei, estava meio escuro, falei, de repente eu caio lá dentro d'água, aí que eu vou morrer mais rápido ainda. Fiquei agarrado aqui, mais de meia hora, fui ir com a mão na formigueira ali, na formigueira ali. É isso aí, então ontem, às 6 horas da tarde, fui descer aqui para dar uma cagada aqui, barriga fez... E virou para lá e para cá. É, caixou uma moita, fui passar de baile estranho aqui, garra aqui, meu Deus do céu. Ó o Nelson, ó o Nelson Tá bom, Nelson? Tô falando aqui, tô fazendo uma gravação aqui Tô falando que eu sei que me salvou ontem aqui Ah é, é verdade, né? É o Nelson, o Nelson lá vai até passando agora O Nelson aí, ó Ô Nelson, obrigado, que Deus te pague, tá? Não, por nada Ô gente, ó gente, incrível que pareça, né? Eu fazendo a gravação aqui que aconteceu ontem O Nelson lá, que me salvou ontem Lá e tá passando aqui agora, ó O Nelson Ô Nelson, olha aqui, isso aqui é um monte, vem cá pra você ver Se você não chega na hora aqui, eu tava morto Aquilo ali, ó, aquilo ali era um formigueiro Não, é verdade, é mesmo É um perigo Eu caí de cabeça pra baixo ali, ó É, velho Pra trás não tinha jeito de voltar, pra cima não tinha Eu falei, eu vou levantar o pé no arame Quando eu levantei, eu vi Quando eu vi você, graças a Deus É? Não, mas... Ô gente, graças a Deus Eu posso ajudar a atenção mesmo Eu pus a mão no... Aqui, eu pus a mão no... 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 no formigueiro, viu? Verdade Você não saiu pra me salvar a formiga e me matar Porque tinha mais de mil já no meu braço, né? Mas... é verdade Graças a Deus, é isso aí, Nilce? Pode aparecer no vídeo lá, tá, Nilce? Ah, tá Olha lá, agradecimento Você salvou, praticamente salvou a minha vida Porque... Não sabia Vai escurecendo, vai escurecendo Fica de noite, a formiga mata a gente Não fica de noite, é Deus valeu que eu passei na hora Deus ajudou Nilce, obrigado, Nilce Que Deus te pague Você... Precisa de mim, tuas ordens É isso aí Tá Ô gente, eu fazendo uma... Uma... Tô fazendo uma demonstração Que aconteceu ontem de noite E o Nilce, parecia que não até combinou Ele chegou agora aqui também Eu desci de cabeça pra baixo aqui, ó Burro Eu tinha que ter sentado e deixado de bunda no chão Não, eu fui de cabeça pra baixo Depois não aguentei levantar Graças a Deus Depois o Nilce veio e me tirou daqui Foi Deus que mandou eu passar aqui naquela hora Graças a Deus Hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui Que ontem não deu nem pra eu fazer Porque eu caí E fiquei de cabeça pra baixo Igual um patuque Valeu, Nilce, obrigado Fala com Deus Tudo bom pra você É o Nilceão, hein Salvou minha vida, graças a Deus Primeiro Deus, depois o Nilce Com toda a força que chegou E arrancou, levantou pra cima Com coisa que eu pesava 10 quilos Valeu, Nilceão Obrigado, com Deus É isso, gente Eu fazendo aqui uma demonstração Uma simulação, né Que aconteceu ontem aqui E o Nilce daí passando aqui na hora Graças a Deus Graças a Deus Eu pus a mão naquele lugar vermelho A água Não ia sair muito bem É isso aí, gente Toma cuidado, hein Fazer 70 anos Fica fazendo horas de estrada Não Família dele até tomou o carro da mão dele Não é isso aí, ó Não tem carro Não pode sair mais, não Será que tá fazendo mais? Passou de 70 É isso aí Um abraço pra vocês do outro lado da tela Brincadeira Eu tô com meu carro pra vender Quem quiser comprar um Palio Palio 2008 2.008 Completão Vender pro 27.000 Quem quiser comprar vermelho, bonito, completo Vender pro 27.000 Vender pro 27.000 É isso aí É isso aí termina